Música O sol da minha vida é a minha vontade Você não é mentira, você é verdade É tudo que um dia eu sonhei pra mim Procurei, eu procurei Em todas as mulheres a felicidade Mas eu encontrei, porque fiquei na saudade Hoje foi tudo bem, mas tudo tem um fim Tudo tem um fim, mas você é Você é o sol da minha vida é a minha vontade Você não é mentira, você é verdade É tudo que um dia eu sonhei pra mim Procurei, eu procurei Em todas as mulheres a felicidade Música